Pessoal, aqui eu quero mostrar pra vocês um ponto extra, que ele fica aqui, ó, na região do circulação e sexualidade ou do pericárdio, né? Então, o meridiano passa aqui na região medial. Então, aqui, se você pegar aqui a região da linha da prega do punho, nós temos, nesse ponto na prega do punho, na parte medial, nós temos o ponto CS7 ou PC7, tá? E esse ponto extra que nós vamos achar, ele fica 4 Tsum desse ponto, tá? Então, 4 dedos são 3 Tsum mais 1 polegar, 4 Tsum. E esse ponto, então, ele vai ficar no centro, entre os dois tendões e na lateral do tendão, na parte radial. Então, você vai pegar aqui esse ponto, ele é um par de ponto extra chamado Herbai, que ele fica aqui na região do antebraço. 4 Tsum proximais, então, articulação aqui da prega do punho, tá? E esses pontos, eles estão localizados nas laterais do tendão do músculo flexor radial do carpo. Então, nós temos dois tendões que passam aqui, né? E ele fica na lateral do tendão, que pega na parte proximal da região do rádio, tá? Então, nós temos o tendão, entre os dois tendões, nós vamos ter um ponto, da parte mais externa dele, outro ponto, ponto Herbai. É um ponto que eleva o Ti, ele eleva o Ti, então, ele melhora hemorroidas e prolapso retal, ponto extra chamado Herbai. É um ponto que eleva o Ti, então, é um ponto, ponto extra chamado Herbai.